Frei Tito, de Alencar Lima Foi preso em novembro de 1969 Acusado de oferecer infraestrutura a Carlos Marighella Tito é submetido a palmatória e choques elétricos No Deops, em companhia de seus confrades Em fevereiro do ano seguinte Quando já se encontra em mãos da justiça militar É retirado do presídio Tiradentes E levado para a Operação Bandeirantes Mais tarde conhecida como Doicode A Rua Tutóia Durante três dias, batem sua cabeça na parede Queimam sua pele com brasa de cigarros E dão lixoques por todo o corpo Em especial na boca Para receber a hóstia Gritam os algozes Para receber a hóstia Gritam os algozes Fernando Gabeira Preso ao lado, tudo percebe Querem que Tito denuncie Quem o ajudou a conseguir o sítio de Biúna Para o Congresso da Uni Em 68 E assina em depoimento Atestando que dominicanos Participaram de assalto a bancos No limite de sua resistência Tito corta com a gilete Que lhe emprestam para fazer a barba A artéria interna do cotovelo esquerdo É socorrido a tempo No hospital militar No Cambuci As incessantes torturas Não abrem a boca do frate De vinte e oito anos Mas lhe cindem a alma Cumpre-se a profecia Do Capitão Albernaz da Obam Se não falar Será quebrado por dentro Pois sabemos fazer as coisas Sem deixar marcas visíveis Se sobreviver Jamais esquecerá O preço de sua valentia Em dezembro de 1970 Incluído na lista de presos políticos Trocados pelo embaixador suíço Giovanni Boucher Sequestrado pela VPR de La Marca Tito é banido do Brasil Pelo governo Médici De Santiago do Chile Rumo para Paris Sem jamais recuperar Sua harmonia interior Sem jamais recuperar Sua harmonia interior Nas ruas da capital francesa Ele vê O espectro de seus torturadores Contorce-se em calafrios Sob o fantasma do delegado Fleury Sua mente naufraga em delírios Sua mente naufraga em delírios Sua mente naufraga em delírios Flores, pássaros Nada se move Entre o céu e a terra Sob a copa de um álamo Balança o corpo de freitito Dependurado numa corda Do outro lado da vida Ele encontrará a unidade perdida Do outro lado da vida Ele encontrará a unidade perdida Deixa registrada em seus papéis que É melhor morrer Do que perder a vida 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 Do que perder a vida É melhor morrer Do que perder a vida É melhor morrer É melhor morrer Do que perder a vida Do que perder a vida